62.01 Afirmações extraídas de um ditado de Jesus Cristo, 1 de janeiro de 1963 Em nome do Eu Sou o que Eu Sou, do meu Santo Cristo Pessoal e da Luz de Deus que nunca falha, em nome de todo o Espírito da Grande Fraternidade Branca, Mãe do Mundo e Vida Elemental dos Reis, o fogo do ar da água da terra, em nome dos Anciões de Dias, Criadores de Universos e Super-Universos e todas suas ordens obedientes, decretamos que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis aos teus olhos, ó Senhor, minha fortaleza e meu Redentor. Eu Sou imbuído com uma compaixão divina das eras, que não conhece qualquer limitação humana. Eu Sou compassivo, esta é a natureza de Deus Eu Sou compreensivo, esta é a natureza de Deus Eu Sou paciente, esta é a natureza de Deus Eu Sou amoroso, esta é a natureza de Deus Eu Sou sábio na luz, esta é a natureza de Deus Eu Sou humilde e grato, esta é a natureza de Deus Eu Sou abnegado, esta é a natureza de Deus Eu sou tudo o que Deus é E eu sou o que eu sou em manifestação Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o ressurgir da consciência crística Eu sou o verbo Eu sou o verbo encarnado Eu sou o sopro de fogo sagrado de Deus Eu sou livre Eu sou e vim para libertar os cativos Eu sou e vim para libertar todos que estão escravizados O amor em que habito é um amor incessante Que flui com uma corrente da consciência de Deus Eu estou imbunindo toda a criação com as maravilhas da luz Eis que eu sou e estou convosco sempre até a consumação da época Ouve, ó Israel O Senhor nosso Deus é o Deus único Tudo o que é real é Deus A única realidade eterna e imortal é Deus Eu sou a lei que está por detrás da lei exterior Pois eu sou misericórdia Eu sou a lei do amor que está por detrás de todos os conceitos de amor Pois eu sou o amor maior Eu sou o desmoronar dos conceitos humanos A limpeza do templo de Deus No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Eu sou o espírito vivente da inteligência crística no homem Eu sou a espada de dois gumes A liberdade da consciência Eis que eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar Eis que eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar Eis que eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar Amém.